Desejo pra você o que há de melhor A minha companhia, pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou Sua cara a metade Meu amor, por favor, vem me ver comigo O seu palo é o meu amigo Quero fazer um dia com fones e elanjar Perdi no paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A bênção das estrelas Pra nos iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares Trocando olhares ao anoitecer Ir à toa é bom demais Olhar pro seu sorrir Olhar pro seu sorrir e agradecer E até o é bom demais Tchau, 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 tchau Amém.